Música 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 Se manda para mim Eu quero ver E estava na fila da nuva Veio a força a me olhar Perguntou se era nova Não custou de acusar No trabalho de São Jorge A mulher agarra louca Com sentidos de banho Sem parar de suspir E estava tomando viola No galopio a lema Ai, ai, ai É meu retorio Ui, 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 chega a saber Se eu me der aqui Nem beijo Com a pessoa que sabe Ela olhou E de um sorriso E quando eu me aproximar Eu estava sentada na pedra Veio a força a me perguntar E perguntou Ela foi quem era Não custou me apresentar Com o sentido Que minha sala É tipo esse punhão Ela olhou E de um chate E uma vez Eu estou sentada Eu estava me ouvindo a rua Veio a força a me olhar É, então se era nova Não custou me apresentar Com o salário de São Jorge A mulher era louca Com sentidos de banho E se desfilem E estava tomando viola E estava tomando viola No galopio a me chamar Ai, ai, ai É muito que dói Ui, 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 chega a saber É, então se era nova E se desfilem E se desfilem Começou Usar para Ela olhou E de um shot E quem mandou Eu estava sentada na pedra Veio a força a me perguntar E perguntou A ver quem era Não custou me apresentar Com o sentido Não custou em vista Não custou nos sentimentos Não custou me apresentar E de um shot E mandou Já posso Ai, ai, ai Se inscreva no canal.